Vamos falar de prestação de serviço aqui no Balanço, vai ser realizada neste sábado em Governador Valadares uma ação social da Univale para atender mulheres com orientações e consultas médicas gratuitas. As atividades são a referência à campanha do Outubro Rosa. O Ronerson Piero vai conversar com uma das participantes do evento e vai contar pra gente aqui. Ronerson, boa tarde pra você, meu amigo. Oi, Nico. Muito boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. O AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades, vai oferecer consultas gratuitas às mulheres, além de orientações médicas, como uma das atividades desse mês de outubro que faz alusão ao Outubro Rosa. Ao meu lado está a doutora Letícia Bessa, professora do curso de Medicina da Univale, além de ginecologista e obstetra. Doutora, muito boa tarde. Obrigado por conversar conosco aqui no Balanço Geral. Explica pra gente como vão funcionar esses serviços e quais serão ofertados. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Um prazer estar aqui falando com vocês. Amanhã, de 7 da manhã até meio-dia, nós estamos ofertando a toda a população vladarense, as moças, então as mulheres, pra que elas vão lá e tenham atualização, se ela tiver alguma queixa ginecológica, se ela ainda não colheu seu preventivo, pra fazer cuidados estéticos, momento de workshop, de autocuidado. Então, nós convidamos todas elas pra amanhã estarem presentes com a gente e ter essa atualização. Qual que é a importância dessa ação que está sendo realizada, vai ser realizada amanhã? A importância é muito grande. O outubro, ele vem pra mostrar que nós, mulheres, temos que cuidar da nossa saúde, principalmente relacionado ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero. E nós estamos dando a oportunidade a essas moças que não atualizaram tanto os seus exames, não colheram ainda o preventivo, não fizeram a mamografia esse ano, pra que elas vão amanhã e a gente consiga atualizar isso tudo. Todas as mulheres que estão acompanhando o Balanço Geral, acompanhando a nossa programação, podem participar? Podem sim. Além de colher o preventivo, solicitar a mamografia, a gente vai ter outras coisas que acontecerão durante o nosso evento, como autocuidado, como palestras de estética, como ensinar como faz o autoexame. Então, é pra toda a população feminina vladarense. Pra quem tiver interesse em participar dessa ação, onde deve comparecer? Quais documentos devem levar? Amanhã, no AME, de 7 a meio-dia, é do lado da entrada do campus da Univale, você tem que levar o seu documento com foto e seu cartão do SUS. E a gente espera todo mundo lá amanhã. Doutora, é um momento muito importante pra mulher também cuidar da própria saúde e também ter esse bem-estar, não é? Isso mesmo. O outubro, ele vem pra isso. Tem que marcar que nós precisamos de cuidado. A mulher, ela cuida muito dos outros e, às vezes, esquecemos de nós mesmas. E amanhã a gente vem pra isso, pra que esse autocuidado, a preocupação com a nossa saúde, com a saúde feminina, amanhã a gente vem reforçar o tanto que nós precisamos cuidar de nós mesmas. Aqui, doutora. Muito obrigado pelo seu participante aqui no Balanço Geral. Nico, só então confirmando essa ação aí. A ação, ela vai acontecer no Ambulatório Médico de Especialidades, ao lado da entrada do Campus 2, da Univale, no bairro Universitário. Então a gente convida as mulheres que estão acompanhando o Balanço Geral pra comparecer amanhã, conforme a doutora explicou, e cuidar também da saúde, proporcionando esse bem-estar a elas. Nico, eu volto com você. Muito bem. Parabéns a todos aí, idealizadores desse evento, né? É uma prestação de serviço em favor das mulheres, né? E viva o outubro rosa! Ronerson! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá.